O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$ 1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo de Master Duo, dessa vez trazendo as novidades que estão chegando aí no jogo. Carta saindo da Banlist, novo suporte para decks do anime e tudo isso nesse vídeo. Então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Segue aí nas redes sociais o BTCG para acompanhar as novidades. E agora sim, bora para o vídeo. E vamos começar falando aqui daquele que vai sair da Banlist, né? Que é o Sabre XM, aquele que invoca. É um monstro guerreiro que se de efeito de Rank 3, que foi muito importante aí na história do jogo para muitos decks, né? Principalmente o Golki, na era do Golki lá, que o Golki era muito forte, muito quebrado. Também importante para o Zudiaque, né? Pensa no Zudiaque com esse cara aqui. O Zudiaque está praticamente todo liberado no Master Duo. Vai ser bem interessante usar esse cara aqui naquele deck. Mas qualquer deck de guerreiro aí e decks de besta guerreira podem se aproveitar aqui do efeito do Sabre XM, que é um cara aí que faz parte da lore de Duel Terminal também, né? É um cara muito importante para a história do jogo, tanto do card game quanto a lore, né? É um cara aí que tem o seguinte efeito. Ele precisa de dois monstros de nível 3 genérico. Uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card. Invoque por invocação especial um monstro de terra guerreiro ou um monstro besta guerreira de nível 4 do seu deck em posição de defesa, mas destrua-o durante a fase final. Então ele invoca o guerreiro de terra ou invoca besta guerreira, né? Vocês já podem imaginar qualquer deck de guerreiro se aproveitando disso. Qualquer deck com besta guerreira se aproveitando disso, né? Vários combos que poderiam ser permitidos aí, né? Zudiaque, por exemplo, invocar ele por especial. O Golki que usou esse cara muito bem, muito importante aí. Deck de Soul, até os guerreiros antigos. Qualquer deck que puder colocar dois monstros de nível 3 na mesa, fazer esse cara, já vai ter um cara muito forte na mesa. Ele foi banido porque, diferente dos outros Exceeds que a gente conhece de tipo aí hoje em dia, né? Que adiciona para mão, ele invoca diretamente do deck. Apesar de invocar só de nível 4 aqui, né? Ou guerreiro de terra, ele invoca diretamente do deck, né? O que possibilitava estender os combos ainda mais. Hoje em dia o jogo já está num power level muito alto, né? As cartas muito fortes, muitas cartas insanas que até podem impedir esse cara, né? Tomar uma Ashe nele vai ser ruim, apesar que a Ashe já existia. Mas tomar uma impermanência nele vai ser também dolorido, né? Mas ele ainda continua sendo uma excelente peça de combo e não tem porquê não usar nos seus decks que pode fazer ele, né? Muito bom mesmo, o Zodík vai melhorar um pouquinho, né? O Zodík no Master Duo que é praticamente tudo liberado, né? Só tem a Drydent limitada a 1, mas é tudo liberado. Então, esse cara aqui vai ser bem interessante da gente ver. Não muda o patamar desse deck, mas deixa ele bem melhor. Vai te dar o mestre ali com certeza, vai te possibilitar outras jogadas em outros decks de guerreiro. Esses suportes genéricos pra tipos, pra atributos, eu gosto muito porque possibilita montagem de decks aí. Muitos decks se tornam mais viáveis com essas cartas. Então, Sabre XM, aquele que invoca, vai ser liberado a 1 no dia 29 aqui no Master Duo. Agora vamos falar das cartas que estão chegando para o jogo aí. Muita carta interessante, principalmente pra quem gosta de deck de anime. Também no dia 39 vai vir um novo pack aí pro jogo. Um pack focado em suportes para decks do anime, né? E aqui temos algumas cartas que foram spoiladas. Temos aqui o Soldado do Lustro Negro, Espadachim Lendário. Que é um monstro guerreiro ritual de nível 8 com 3 mil de ataque e 2 500 de defesa. Você pode invocar esse card por invocação ritual com a forma do caos ou com o ritual do super soldado. Ele deve ser invocado por invocação ritual e durante a sua fase de compra, antes de comprar, você pode revelar esse card da sua mão. Renunciar a sua compra normal nesse turno e se isso acontecer, você adiciona uma magia de ritual do seu deck à sua mão. Seu oponente não pode ativar cards ou efeitos durante a fase de batalha. E quando esse card atacante que foi invocado por ritual usando o monstro normal destruiu o monstro do oponente, você pode embaralhar todos os cards que seu oponente controla no deck dele. Qual a ideia desse deck aqui? Fazer o Lustro Negro usando o monstro normal, é claro, né? Usando arte de ritual avançada, mandar o monstro normal de nível 8 pra fazer ele, né? Saiu o Lustro Negro normal lá no OCG, né? Eles podiam lançar no Master Duel junto também, né? Pra gente ter o Lustro Negro no deck pra fazer ele. Mas você pode usar qualquer monstro normal de nível 8 aí, né? Pode usar até o Dragão Branco de Olhos Azuis. Ou pelos métodos tradicionais também, você pode invocar ele usando lá os lustros negros pequenos, né? Mas aí você não vai ter esse efeito aqui. Mas de qualquer forma, é um cara bem interessante. Busca magia de ritual, né? Você revela ele, deixa de comprar pra buscar uma magia de ritual. Em D2 pode ser interessante. Depois de ver sua mão, tem Maxi no jogo que vai te permitir comprar muita carta sem precisar da sua compra normal, né? Principalmente em D2. Então pode ser um cara interessante aí. O problema é que o Lustro Negro ainda é frágil, ainda é bem fraco competitivamente, né? Todos os decks aqui continuarão mais fracos aí, né? Do que o meta, né? Mas serão decks bem divertidos de se usar. Próximo card aqui é o card do Obelisco, né? O Deus da Ruína. O Transgressor Deus da Ruína. É uma magia rápida. A ativação desse card e seus efeitos não podem ser negada, nem seus efeitos podem ser negados. Você invoca por especial o Obelisco Atormentador da sua mão ao cemitério. Se isso acontecer, ele não é afetado pelos efeitos de card do oponente. Se você oferecer como tributo dois ou mais monstros que você controla ao mesmo tempo para ativar o card ou efeito seu, enquanto você controla o Obelisco Atormentador, você pode banir esse card do cemitério e bana todos os monstros no cemitério do seu oponente. Se isso acontecer, você causa 500 de dano ao seu oponente para cada um. Você só pode usar cada efeito de Transgressor Deus da Ruína uma vez por turno. Existe um deck de Obelisco ali focado em dar burn no oponente, né? Focado em dar um FTK. Um FTK não, mas dar um burn grande no oponente, né? Que usa essa carta aqui, que usa a armadilha também, que invoca o Obelisco na mesa, né? Então, será bem interessante de ver decks de Obelisco e também não vai fazer muita coisa, né? Será um deck bem interessante de ver ali no jogo para a gente testar, principalmente em formatos não tão competitivos assim, né? E aqui um deck que melhora um pouco mais, né? Que se torna um pouco mais interessante. É o deck de Olhos Vermelhos, né? Que vai receber aqui o Alma de Olhos Vermelhos. O nome desse card se torna Dragão Negro de Olhos Vermelhos enquanto estiver no campo. Se seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial, exceto durante a etapa de dano, você pode enviar esse card da sua mão ou campo para o cemitério e invoca por especial um Olhos Vermelhos da sua mão, o deck, exceto o Alma de Olhos Vermelhos. E aqui o efeito mais interessante dele. Efeito rápido, você pode escolher o monstro Dragão Negro de Olhos Vermelhos que você controla, causa dano a seu oponente igual ao ataque original desse monstro. Você só pode usar esse efeito de Alma de Olhos Vermelhos uma vez por turno. Uma cópia dele no deck é muito bom, né? Porque ele dá o burning no oponente, ele faz presença de campo. É um cara aí que pode ser interessante no deck de Red Eyes, né? Red Eyes com o Kashitira também pode ser interessante. Todo mundo é de nível 7, né? É um deck aí que vai ser um pouco mais for fun do que Kashitira com o Punk, por exemplo, né? Mas será um deck bem legal de fazer. Eu acho que eu vou montar esse deck aqui do Olhos Vermelhos com o Kashitira, porque é um deck aí que eu gosto muito. E o Alma de Olhos Vermelhos é um bom card, mas o que é bom mesmo é aqui o Dragão Meteoro Negro de Olhos Vermelhos, né? Você pode enviar um monstro normal de nível 5 ou mais da sua mão ou o deck para o cemitério. Invoca esse card por invocação especial da sua mão e depois você aumenta seu nível em 1. Durante a sua fase principal, exceto do turno em que esse card foi enviado para o cemitério, você pode banir ele de cemitério para adicionar a fusão dos Olhos Vermelhos do seu deck ao cemitério à sua mão. Você só pode usar cada efeito de Dragão Meteoro Negro de Olhos Vermelhos uma vez por turno. Por que que ele é bom? Ele é Extender, ele manda o Dragão Negro para o cemitério para você renascer depois e ele se torna de nível 7, né? Que ele aumenta o nível em 1 quando ele entra na mesa pelo efeito dele. Então você vai fazer ali, vai mandar o Dragão Negro, vai colocá-lo na mesa, ele é um nível 7, dá para fazer Rank 7 aí usando outras combinações. Vai ser bem legal de usar esse cara aqui, Dragão Meteoro Negro de Olhos Vermelhos. Excelente card. Esse é um dos bons cards de Olhos Vermelhos, né? Só que ainda falta mais coisa para o deck ficar um pouco mais relevante, né? Dragão Branco e Mago Negro ganham tanto suporte, falta o Dragão Negro ganhar muitos suportes também interessantes. E a arte desse card é muito bonita, né? Olha isso. E aqui no Extra Deck, falando em Mago Negro, né? Temos aqui a fusão do Mago Negro com Gaia, né? Ou Gaia Matador de Dragões, né? É o Mago Negro, Cavaleiro da Magia do Dragão. Preciso de um Mago Negro mais um Dragão ou Guerreiro de nível 7 ou mais. Se o monstro seu atacar o monstro em posição de defesa, você causa dano de batalha perfurante, então é qualquer monstro seu. E uma vez por turno, quando o monstro seu destruir o monstro do oponente em batalha, você pode causar dano ao seu oponente igual o ataque original do monstro destruído. Então você dá o perfurante, você dá o Burn, e se esse card for destruído, você pode voar por especial tanto o Mago Negro quanto um Gaia Matador de Dragões da sua mão do deck ou deck adicional e ou cemitério. Então você vai dar Burn no oponente, você vai dar perfurante no oponente, é excelente pra dar o OTK no oponente esse cara, né? Dá pra fazer um deck de Yugi bem legal aí, né? Então esse é o Mago Negro, Cavaleiro da Magia do Dragão. E aqui, o último monstro é o número 39, Utopia Ascendente, que é um monstro Exceed de rank 4, que é genérico, né? Dois monstros de nível 4. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro Exceed número no seu cemitério, exceto o número 39, Utopia Ascendente. Invoque-o por invocação especial em posição de defesa, e depois você pode desassociar todas as matérias desse card e associar o monstro que você invocou. Se você invocar por invocação Exceed, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por especial do seu cemitério, mas bana-o quando ele deixar o campo. Você só pode usar cada efeito de número 39, Utopia Ascendente, uma vez por turno. Dá uma extensão pra sua jogada, né? Renasce monstro o número, se renasce do cemitério, dá pra fazer bastante coisa com ele. É um excelente suporte para o deck de Utopia, né? Não tem por que não usar ele no extra, mas também não vai mudar tanto o patamar do deck. Essas são as novidades que estão chegando. Comente aí qual é a sua favorita, comente aí qual deck de anime você mais gosta e que faltou aqui, né? Faltou suporte. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.